Vicky! Vamos acordar, Vicky? Vicky? Tá na hora, senão a gente vai chegar atrasada. Hoje é a festa da Maria Clara de Natapeia. Acorda! Festa? Ai, claro que eu vou atender com essa festa por nada! Então acorda, vamos despertar e vamos se arrumar. Vamos se arrumar, então. Então vamos! E agora? Que roupa eu vou? Deixa eu pensar... Tem que ser uma roupa muito confortável pra brincar bastante. Olha esse casal! Que lindo! Vai ser ele mesmo. Pode ir com ele, né Vicky? Ela é linda. E aí, Vicky? O que você achou? É que a Vicky, quando tinha dois olhinhos... Na minha vez, dois olhinhos. Na festa da Minnie. Ó, gente, tô parecida, ó. É assim. A gente fazia... Vicky, dá um sorriso! Aí, era esse meu sorriso! Vambora pra gente não se atrasar, Vicky. Esse é o casaco. E agora tem que ver o resto. Tem que ver o resto! Eu acho que eu já sei, deixa comigo. Já que ela escolheu um casaco de oncinha, uma blusa básica preta com short preto. O que que você achou, Vicky? Mãe, eu adorei, ó. Você arrasou, hein? Gostou? Ai, meu Deus! Então, agora é hora de se arrumar. Então, calma aí que eu já volto. Tô prontinha. Pronta, Vicky. Pera aí, deixa eu mostrar agora. Pronta. Look completo da Vicky. Ó, com esse sapato aqui, ó. Cheio de brilho. Esse short. Tava perdida, né, mãe? É, ó. Tem um maço aqui, ó. Short tronchar. Busa básica preta. Uma busca básica preta. E um casaco de oncinha. E o casaco de oncinha. E a make. Eu fiz a make bem simples, pra... Porque a gente criança não pode usar muita maquiagem, né, mãe? Agora dá uma voltinha aí, Vicky. Devagarinho, mais uma. Aí... Pronto. E aí, gostaram? Sim. Então, agora a gente tem que correr, ó, porque a gente já tá atrasado. Então vamos. Vamos. E aí, Vicky, animada? Sim. Estamos no caminho. Olha o caminho pra ir pra praia. Está lá, lá. Estamos pela praia. Estamos pro quiosque, tá? Agora sim, ó. Caminho da praia, né, Vicky? Pegou presente, Vicky? Agora que eu lembrei. Eu não, mãe. Você não pegou? Eu não. Enzo, você pegou? Eu não. Não pegou, Enzo? Vai dizer que vocês esqueceram o presente. Eu não peguei. Não, eu também não peguei o presente. Eu não tô arreditando, gente. Então a gente vai ter que voltar em casa, né? Tem que voltar. Vamos chegar atrasado na festa, mas vamos voltar. Vamos lá. Porque a gente não pode chegar na festa sem o presente. Com certeza. Como é que a gente vai chegar sem o presente? Ai, gente, tá pulando o carro. Voltando em casa de novo pra pegar o presente. Parece até que a gente tem tempo de sobra. Só que não, né? Atrasadíssimos, né, Vicky? É, então calma aí que tem que ser rápido agora. Finalmente com os presentes na mão. Agora, ó, quem já tá atrasado partiu festa. Finalmente, né, Vicky? Eu não quero perder a parte do bolo, hein, mãe? É que a gente chega a tempo do bolo, né? Pelo menos, parabéns, porque a gente tá muito atrasada. Muito. Então vamos lá. Vamos correr. Chegamos aqui na festa e, ó, vocês estão escutando. Então vamos entrar e curtir bastante. Olha que legal a entrada. Então, hashtag 10 milhões da Maria Clara de JP. Vamos lá? Vicky! Vicky, vicky, vossa escola de JP. Vicky, vicky, vós, v Itu. Tchau, tchau. Olha que legal! É um jeep de guerra! Parece mesmo que eu estou dirigindo um jeep de guerra! É 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 um jeep de guerra! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL